O Freitonis foi o primeiro a entrar, mano, não vou conseguir levar ele não. Eu racho o bico no banheiro, o cara mandou, eu podia estar roubando, matando. Seu fone é Bluetooth? É, que porra é essa, velho? Mão motivacional pra pedir o like, é o Rock Balboa. Falta chorar, chat, pra pedir o like. Caralho, viado, deve ser mó brisa, né, pra ir no banheiro, soltar um milhão e tá com o fone de ouvido, né, mano? O bagulho deve escutar um lixo parecendo uma cachoeira, foi. Vou botar aqui, neta, do like, dale. Boa. Vambora. Irmão, tem o que, um squad pra nós aqui? Nem vi. Ah, o cara vai pegar minha fama, viu? Squad é pouco, tem uma batata aqui, velho, tem uma batata aqui, velho. Squad é pouco, outro cara, outro cara aí. Só bugadão, só bugadão. Caralho, bocha. Só bugadão, parceiro. O que é isso aí, cara? O cara na esquerda, né? Ah, não é não. Eu matei aqui o miserável que tava aqui. É um solo? O cara tava atirando em você de... Fuzil de tratamento, velho. Tem mais ninguém. Vou te falar, esse fuzil de tratamento é igual a Alp, tá? É 150 de dano? Não, 150 não, filho. Um tiro na cara mata. Ah, pelo amor de Deus, né? Óbvio que mata na cara. É, mesmo assim. É, mas como é que o cara vai dar um capa de fuzil de cura? Mas ele vira, tipo, Alp, tá ligado? Por exemplo, o Braddock. O Braddock, na época que ele tava jogando, de Alp, aí, tipo, ele pegava... Ele ficava marulando com fuzil de tratamento em X-Creno, pra ter noção, né? Curando os amiguinhos e dando bala, tá ligado? Entendi. Mas ele cura rapidão. E aquele laser lá? Eu nunca vi ele sendo usado. Tá ligado? É uma merda, velho. A Garena lança uns bagulhinhos, não dá pra ir nem nem, não, velho. Mas nem pra curar o amigo ele deve ser bom, não? A bisão, viado. A da bisão... Nossa senhora, aquela arma é bizonha, velho. Merda. A bisão é gostosinha. No início do jogo, ela forra. Forra? Forra o quê, velho? Ela é tipo a N-94 no início do jogo, pô. Só capa. É. Tava passei raiva com aquela arma, né, menino? Sem moedinha eu marco um alvo. Mano, eu tenho. Sem moedinha exatamente, irmão. É. Achei aqui. Não preciso, né, de tu? É isso, cara. Que espulacha é isso? Zoando, irmão. De graça, né, tropa? Tá vendo? Como que é a camisade hoje em dia? E os que mandam a mensagem, tá sumido, né? O engraçado é que eu sempre estive aqui. Valeu, Twitter. Fala aí, Twitter. Tu perdeu o verificado também, né? Porra, perdi, vião. É, tu vai perder o do Instagram também, né? Mandei o Elon Musk tomar no cu. Tu vai perder o do Instagram também, daqui a pouco. Porra. Tá de sacanagem, trapo. Diado, zoado essa parada. Mano, eu vou te falar. Isso aí foi a maior roubadeira do mundo. Por quê? Porque ele tirado de geral. Pra falar, tipo, pô, ah, ninguém vai ter. Depois ele... Deixou esse cara aí? Ah, e deixou de um, né? Teve um cara lá que ficou... E depois eles voltaram, tá ligado? Eles voltaram, verificado de uma rapaziada, tipo, do Justin Bieber, de um pessoal assim mais pica, tá ligado? Eu acho que levantou, hein? Levantou dentro, cara? Tá em cima de faca, você pode, não? Tô perdidinho. É, aí eles falaram que a galera... Pra mostrar que a galera tava comprando, os famosos. Aí o cara logo postou lá. Tiraram meu verificado e eu não comprei. Colocaram de volta. Caralho, velho. Esse cara não... Tem 30 aqui. O cara enguiçou. Eita, pô. Só vê a cabeça dele explodindo, Thaís. Thaís explodindo, seu coquinho. Não, isso é auto-loot, velho. Isso é auto-loot. Sabe por quê? Porque tu passou pulando, cuzão. Tu passou pulando. Tô nem clicando, cara. Para, viado. Ué. Lógico, troco. O cara tá achando que ele ia passar porque ele é Elon Musk. Eu duvido não me xingar, menino. O cara sabe nem da minha existência, viado. Mas o dono do Twitter e do Instagram são diferentes, né? Distintos. Do Insta é o Mark Zuckerberg. Moleque, eu vou te falar, viado. Essas ferramentas é muito roubada, ô Freitones. Tipo, shorts, reels e tiktok, mano. Tipo, o tiktok acaba sendo uma plataforma em si, né, mano? Mas essas ferramentas de reels e shorts é muito roubada, velho. De seguidor, tu fala? Engajamento? Aham. Tô ligado. Moleque, a Raja, tipo assim, ela tava postando uns reels com as amigas dela, tá ligado? As reels pegavam ali 200, 300k, não sei o que. Moleque, elas acertaram um reels que pegou papo de 5 milhões de views e 1 milhão de curtida, filho. 1 milhão de curtida, tá ligado? 1 milhão de curtida é coisa roubada, velho. Lógico que é, cara. E elas ganham muito seguidor, velho. Muito seguidor por causa do bagulho, tá ligado? Geralmente um reels de... A cara dá só as costas aí, atirando. Subindo um morro, direção um pack. Descendo. Ai, ia, que curra! Ela tacou muitos, velho. Quer também? Quer também? E aí, só o backtrack, velho. Que backtrack no meu baixo pra estar indo, velho. Eu postava bastante Reels de Highlight, antigamente. Highlight, né? Antigamente tava bom, então eu postava muita coisa que falem no Instagram. É bom tu fazer muito Reels pra, tipo, ah, quero pegar um milhão de seguidores. Tu faz o quê? Tu faz um bagulho específico ou tu só corta bagulho de live, pô? Do YouTube, eu pego dos vídeos do canal principal, eu pego um clipezinho, uma trocação. Bagulho da hora e posta, né? Você falou uma parada maneira na live também. Aham. É maneiro. É, por exemplo, o dia que eu fiz a parada com o Boca aqui, tá ligado? Do amigo lá. Moleque, eu postei, passei no TikTok. No short você ainda não chega a ver, não. Mas no TikTok, já tem clipe tipo com um milhão e meio, novecentos, oitocentosk. Dobro corte, né? Tava vendo. Badão. Ai, não, mentira, beleza. Pô, eu poderia até te ajudar, mas eu tô carregando drop aqui, é mais importante pra mim, tá ligado? Tu é um fudido. Caralho, você tá xingando o adversário, né? Eu tô morrendo que ela tá carregando drop. Caralho. Demorou olho por olho, dente por dente. Fechou, então. Vou matar esse cara aqui, vou esfregar na tua cara. Ó, botecão escondido. Vai, dá. Ê, corno manso. Capudo, oitocentos, oitocentos. Quem foi que inventou essa parada de capudo? Foi tu? Foi nada. É, capa, essas paradas assim. Esse bagulho de puxar a capa veio do Free Fire. Pés incutou aí, viado. Caralho. Vou nem falar. Sou egoísta, sou negocioso. Não, negativo. O que é isso, cara? Vai falar não? Não. Carrega o drop. Dá uma bala. Ah, mano. Sofia muito boteca, velho. Vai cair no aberto ainda? Bicha burra. Cadê o loot? Ah, não tinha nada pra falar no paraquedas. Será que esse cara tá em cima de faca, viado? Tomara. Pô, nem dá mais pra subir, né? Que merda. Ah, fala dele. Viado, ele tá em cima. Mentira, eu sei que ele tá em cima da caixa d'água, viado. Eu tô vendo. Ah, não. Uh! Cadê, cuzão? A Sofia de novo, viado? Que isso? Oxi! A mina acabou de morrer. Era o alvo? Viado, eu acho que não era a Sofia, não, viado. Ah, o cara aí. Mano! Mano, que freitas. Como é que funciona essa parada, rapaziada, de dar peito com a C-80? Isso não é normal, não, mané. Tô recursando o miro e eu não acerto um tiro. Cara, o alvo tá correndo muito. Trabalhando muito! Ai, tu tá igual um foguete. É o Elon Musk, é? Eu dou um capo. Ave Maria. Voando de um lado pro outro, a fera. Finalizei pro marcar uma caça! Moleque, eu vou falar pra tu. Essa partida vem meio cansadinha, né? Das outras que nós tava jogando. Que, porra, fazia 10 kills e ainda tinha 40 vivos. É uma merda essa partida aqui. Manhaca. Moleque, se eu jogar uma postadinha no mobile, eu acho que eu consigo fazer uma graça também, viu, troco? Vambora, Freitones. Quer uma caroninha aí ou não, patrão? Suave. Então, beleza. Pode zarpar. Tá vindo de encontro aí o GB-7. Mano, essa esquerda aqui parece do Mario, né, tropa? Ai, tu? O chapéuzinho, né? Parece da hora, seus... Eita, porra, é uma tropa. Viado, ficou enriçado. Deu bem? Dovei dois. Calma, 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 relaxa. Calma, respira. Relaxa, tá novinha. Em casa, aqui. Tomei três. Não, então mata os caras todos, não vou nem mais. Vou matar esse puto. Seu puto! Seu... Ai, tomei costa! O cara se levantou no alto revival, viado. Tubarão! Ai, minha mira não gruda nesse cara. Ai, eu não tenho fogueira. Não, você não vai salvar. Que daí, ô, 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 boteco? Pera, minha mira não gruda nesse moleque, mano. Que porra é essa? A toa gruda. É, eu tô vendo. Bugadão, mané. Moleque, eu vou falar aí. Esse carinha aqui foi ligeiro, viado. Porque você quis pagar de instar play. Você criou quatro nomezinhos subindo. Ele deixou você rujar igual doido e levantou, viado. Ele foi inteligente, pô. Eu faço isso também. Hum, eu já cliquei na hora. Eu jogo solo versus squad e aí eu derrubo três, tá ligado? Aí eu falo, vou esperar ele salvar. Porque, porra, se tu clicar ali o cara vai viver, entendeu? É, coisa boa. Pegou chip aí, velho. Já, mas tu tá. Jogar pra cá tu não consegue comprar a casinha também, né? Ó, vindo lá da casa verde. Não consegue muito não, velho. Ó, não tá direito aí, cara. Muito cara aí. O cara virou moita, fodeu. Pegando meu gelo no aberto, botecão lá. Eu dei um, boa. E o de cima aí? Tá colado. Eu dei ele, dei capa. E o daqui? Pra onde? Ah, é lá embaixo o outro, né? É mesmo? Tá me atirando aqui. Ah, vindo a casa de madeira aqui. Dois cinco cinco. E tem um. Ai, caralho. Tô nem muito peito. Eita, porra. É o doentão lá na casa. Viado, calma aí. Esquerda aqui, esquerda aqui com nós. Eita, eu aqui. Que isso? Arrancaram meu colete. Que isso? Viado, levantou-me aqui o viado. Deu, viado. Vou jogar pra cima aqui. Ele se levantou, viado. Oxi, tem cara aqui, Freda. É de lança. Uma bala, uma bala, uma bala. Matei. Ah, C-80 é muito lixo. Que arma, pô. Viado, tinha muito cara aí. Tu matou? Jôando pra cá, Freda. O cara com 72 balas. Peguei. Fala dele, Chate. É o gato, 2018. Falou, tem cara que eu taco bomba. A jaca. O cara é comigo. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Ai, caralho. Toma, toma, toma. O cara do bem, a gente tacou 10 balas de lança. Você é retardado, Freda. Viado. Eu tava morrendo de medo de errar tudo, mano. Encaixou na última. Falei, pô, Deus. O que é o gato falido, irmão? Moleque, agora que eu tô no mobile, eu tô fazendo tudo que eu não podia no emulador, tá ligado? Cada lançador que eu tenho, viado, é uma felicidade que você não tá entendendo, irmão. Mas quando faz 18 anos, o cara tá na minha frente aqui. Tá, tomei tampa, tomei tampão. Tô roxando aí que já... Viado, dei muito tiro em dois aí, ó. Não era isso não, velho. Eu acho que era, cara. O que é o gato dele? Olha o outro aí, ó. Cadê outro? Um tiro também, boa. Invocação lá embaixo, caminhão. Ah, mas não... Ops! Proposível. Não, tá aqui pra frente, filho. Foguetei. Uma bala comigo? Gelo preto. Gelo preto. Ah, esse aqui é meu, Fritjones. Papo retão mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu publico muitos. Videos. Todos os dias aqui no canal, com as melhores novidades e clipadas históricas, então ative o sininho e... Segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024. Conto com a sua ajuda. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.